Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim, num dia de verão Uhul! É o trio VIP, meu amor! Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim, num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Marra fora o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim, num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Lá fora o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Os vítimas que você gosta de dançar Você ouve com DJ Helder Cassular Bote o champanhe no gelo Me espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu E a noite é um convite pra gente se amar Bote o champanhe no gelo E espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu E a noite é um convite pra gente se amar DJ Silvano Neto Quero passar por você Momentos de felicidade Tudo que tenho pra lhe dizer Só depois que eu matar a saudade Me espere bonita e cheirosa Não precisa vestir o seu corpo Tô chegando com a fome danada Você pode ficar preparada Que hoje a cama vai e pega todo Esse é o DJ Maxon, meu amor! Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal De cuca legal Vem Vem Me faça Me faça Do sabor Diga Diga Que vai ficar Que vai ficar comigo De amor 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 Com você quero ficar, tenho tanta coisa meu amor pra te contar Que ainda te amo e pra você quero voltar, sei que em seus braços é meu lugar Hoje meu amor, quero te encontrar, a noite vai ser nossa e com você quero ficar Tenho tanta coisa meu amor pra te contar, que ainda te amo e pra você quero voltar Sei que em seus braços é meu lugar Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Trio VIP, Silvana Neto, Max Original e Helder Caçula Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o sereno e o luar será você Ardente de paixão E raia no meu coração É o DJ Silvano Neto, meu amor É o DJ Silvano Neto, meu amor Leviana Leviana Esqueceu que um dia Disse que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem quem tu és Leviana Todo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei por você Será que não se acanha Serta Leviana Será que não se acanha Serta Leviana Leviana Você é Leviana Sempre será Leviana Sou um pouco a mais Entre tantos que há por aí Será que não se acanha Serta Leviana Será que não se acanha Serta Leviana 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 Você é Leviana Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Não importa, eu sou mesmo assim Mas por favor, volte pra mim Meu amor Sem você eu não vivo Nesse instante o amor Se transforma próximo E sem você Só pense em morrer Minha loucura é uma coisa tão linda Que explode por dentro de tanta emoção Sem saber o que vai ser de mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim O amor é todo paixão Que invade o meu coração Aumentando o prazer de tanta beleza Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Fiquei louco Quando te perdi Fico louco Quando penso em você O meu amor é tão grande Que sonho acordado Pensando em você Você ainda vai ser minha Não vou mais te perder Por este amor Tudo eu vou fazer Vou viver pra você Pra sempre vou te amar E sempre viver junto Fiquei louco Quando te perdi Fico louco Quando penso em você Meu amor é tão grande Não quero ser polêmica Só quero um pouco de carinho Meu amor Não venha me dizer Que não pode cuidar Se amar não vale a pena Você também errou por me querer Por mais que você finja Não vai me esquecer A saudade no meu quarto A saudade dói demais Bandeira branca Meu amor Ai, 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 ai Quero paz A saudade dói demais Bandeira branca Meu amor Ai, 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 ai Quero paz A saudade dói demais Cris oligueira, na terra e no chão Vejo em ti a paz que eu perdi Olha-me pra me poder ressumir Sei que é só com teus carinhos Posso esquecer o que sofri Descobrir que tu nasceu pra mim Só a ti eu quero ver e ouvir Desta vez vou ser feliz Ouça-me, minha Nathalie Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não me faças mais sofrer 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 Vem, minha Nathalie Bando Brasil Saudade e paixão No só coração Uma vida tão vazia Sem amor, sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas esquecer E no trem que eu viajei Conheci um osso triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou da sua vida Seus anseios, suas láguas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade O amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade DJ Silvano Nero Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Na fonte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Encontra sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Força a vida Ou um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama Muito sol Ou em noite de lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou meu cah Eu sou seu fã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto